Eva andava pelo meio do jardim. De repente, ela avistou uma serpente. Que incrível! A serpente falava. E ela disse, É realmente assim que Deus disse? Que você não deve comer da árvore que está no meio do jardim? Ela então repetiu a ordem de Deus e disse que se comessem daquela árvore, Deus disse que morreriam. A serpente disse, Vocês não vão morrer. Sabe por quê? Deus disse isso? Na verdade, era uma criatura espiritual, um dos filhos de Deus que se fazia passar pela serpente. E disse, Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele sabe que se você comer dele, você vai ser como Ele, sabendo o que é bom e o que é mal. Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Então Eva começou a olhar para o fruto e a desejá-lo. E então passou a tomar do fruto e a comê-lo. Depois, deu dele também para o seu marido, Adão, que comeu o fruto. E então aconteceu uma coisa incrível. Eles perceberam que estavam nus e começaram a se esconder de Deus. E Deus passou a chamar Adão e a encontrá-lo no meio do jardim e disse, Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E ele disse, Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me obrigou a comer esse fruto. Por isso é que eu estou assim. Deus disse, Olha, vou fazer umas roupas de pele para vocês, mas infelizmente vocês vão morrer, tal como eu havia dito que aconteceria. E disse para Eva, Você vai sentir muitas dores de parto. E você, Adão, vai ter que trabalhar do suor do seu rosto. E então eles foram expulsos do jardim do Hérmen. E Deus colocou dois querubins, dois anjos, na entrada do jardim, para evitar que eles voltassem e comessem da árvore da vida. A vida de Adão e Eva não foi fácil fora do jardim. Eles, por fim, envelheceram, depois de muito tempo, e se tornaram pó, tal como Deus disse que aconteceria. Será que Deus abandonou o seu propósito? Será que a humanidade agora estaria perdida? Como Deus faria para fazer da terra um paraíso? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho